Não é compatível a violência contra o ser humano em defesa, não é compatível com a consciência ética do médico, nem com a missão e a nobreza da medicina. O aborto terapêutico é questionado por várias autoridades médicas. Fizemos há tempo um livro sobre aborto, que eu não vou ler todos os casos, mas mostrando que várias autoridades, entre eles eu diria, professor Eurípides Erbini, cirurgia cardiovascular, professor Adolfo Barceline, professor José Bocanegra Arroio, cardiologia, professor Aloysio Veiga de Paula e professor Hélio Fraga, pneumologia, professor José L.M. Lopes, psiquiatria, professor Herbert Praché, dematologia, professor José Ribeiro do Vale, bioquímica e farmacologia, e professor Álvaro Guimarães Filho, professor Henrique Paravente e professor Emílio Mastroiane, obstetrícia. Todos esses eminentes autoridades deram seu depoimento neste livro, contrário ao aborto terapêutico. E recentemente, falando com o doutor Luiz Deku, professor Luiz Deku, em São Paulo, ocasião em que o meu irmão foi operado lá, do coração, e ele me disse que qualquer intercorrência na gestante pode ser levada até a viabilidade fetal e aí então interromper, aí sim, interromper a gravidez. Já não é mais aborto, porque a criança já é viável. Todos os casos, ele não fez exceção. Pode, a medicina hoje tem recursos para levar adiante esta gravidez até a viabilidade fetal. Portanto, não se justifica como aborto terapêutico que se pretende fazer com a criança anencefálica. A ciência e a técnica devem se colocar sempre a favor da vida e do bem-estar do ser humano, no seu direito inquestionável de nascer e existir, princípio solenemente consagrado em todos os atos médicos. Qualquer manipulação do nascituro, com o fim de levá-lo à sua expulsão, é, sem dúvida, um aborto, desde que seja feito antes da viabilidade. Um texto aprovado por unanimidade pelo Comitê Natural de Bioética da Itália afirma, O anencefalo é uma pessoa viva e é reduzida a expectativa de vida, não limita os seus direitos e a sua dignidade humana. A permissão para abortamento em caso de anencefalia é, sem dúvida, mais um passo para o abortamento eugênico. Porque, no caso em tela, se não há perigo para a vida da mãe, o que reza o nosso Código Penal é, não diz que não é crime, mas diz que não se pune o crime, desde que não haja outro meio de salvar a vida da gestante. Assim diz o Código Penal. Ou se o aborto é feito por estupro. No caso em tela, não se coaduna com o Código Penal, porque aí não há risco de vida para a gestante. A permissão para abortamento em caso de anencefalia é, então, um abortamento eugênico. Uma experiência traumática para qualquer civilização humana. A eugenia. A eugenia, eliminando as vidas carentes de valor, como já foi dito antigamente, foi condenada no tribunal de Nuremberg, com os crimes nazistas. Isso é uma observação porque vale para todos. Houve uma condenação, da condenação dessas crianças, condenação do tribunal de Nuremberg a esse pretexto de vida carentes de valor. Cabe ao médico o cuidado com a gestante de um filho doente, dando-lhe todo o apoio afetivo e psicológico durante a gravidez. Perdão que saiu afetivo outra vez. Mas, durante a gravidez. Compete ao médico dar esse apoio. Infelizmente, há muitos que logo indicam abortamento. E não é competência do médico fazer isso, porque não está fora da condição de crime. Uma vez que não há risco de vida para a mãe. E se não há risco de vida, volto a dizer, é um aborto eugênico. Mata-se a criança porque ela adiante. Então, repudiar também, compete a nós, a agressão dos que, em desrespeito à sua dor e à sua dignidade, afirmam que ela é um caixão ambulante. E que está a fazer um funeral demorado. São afirmações irrespeitosas e falsas que geram angústia e induzem a gestante a abortar. Como foi dito à mãe de Marcela, que em vez de um berço, ela comprasse um caixão. Isso é agredir a dignidade de uma gestante que está com o filho doente em seu ventre, vendo-o crescer. A mãe não perde a sua dignidade pelo fato de gerar um filho doente. A mãe não perde a sua dignidade pelo fato de gerar um filho doente. Ao contrário, cresce a sua dignidade no respeito à vida e a dignidade do filho que ama. E se ela não induzir o aborto, jamais terá remorsos por tê-lo amado. Isso a gente vê muito, não foi trazido aqui, mas geralmente tem remorsos. A reduzida expectativa de vida não limita os direitos do nosso futuro. Vida carente de valor, o que é isso? Carente de qualidade de vida, o que é isso? Como nós temos que qualificar essas vidas de pessoas porque são doentes? Será que uma pessoa em estado vegetativo carece de valor? Não tem qualidade de vida? Ou tem uma vida humana íntegra? Íntegra, porque doente também está com a vida humana íntegra. Não diminui a dignidade dele. Há situações existenciais na gravidez que proporcionam conflitos maiores e que devem ser enfrentados com grandeza. E não deixam depois o remorso pela morte provocada de um filho doente. Ao contrário, depois de vencido o desafio, fica a sensação gratificante do dever cumprido numa situação difícil. Eu tenho relatos edificantes que são feitos por mães de filhos anencefálicos. Eu fui mal informado de que não devia trazer essas pessoas aqui porque a audiência hoje seria apenas técnica. Mas eu podia ter trazido. Depoimentos que, inclusive, fizeram por escrito e eu também publiquei. Uma delas dizia, meu filho não foi um brinquedo que saiu com defeito de uma fábrica de brinquedos. Foi um ser humano, meu filho, que eu muito amei e continuo amando. E a outra dizia, inclusive ela é jurista, ela tem um curso de advogado, não sei o que ela faz. Mas ela dizia, como está morta uma criança dentro de meu útero que está com o coração batendo, que está se mexendo, dizer que esse meu filho está morto, que eu sou um cachorro ambulante, isso é uma falta de respeito à mãe que quer continuar com o seu filho. Que não vai ter depois o remorso, porque tem remorso. E a gente sabe que, entrevistando mulheres que fizeram o aborto, eu não digo no caso específico da criança anencefálica, mas todas as mulheres que fazem o aborto ficam para o resto da vida com aquilo marcado. E muitas dizem, se o meu filho estivesse vivo, hoje estaria com tal idade. E é um fato, é uma mãe que rejeitou o próprio filho. Houve quem falasse em razão científica para o aborto. Falava para evitar o nascimento de um feto cientificamente sem vida, inteiramente desprovidos de cérebro, incapaz de existir por si só. Isso é uma inverdade. Não está cientificamente sem vida, não. Ela está com o coração batendo, dentro do útero, ela se mexe. Como dizer que está sem vida? Ainda mais cientificamente. É por isso que há muitos cientistas que, infelizmente, dizem coisas. Eu trago um depoimento também de Tom Wilken, do projeto Genoma Humano, um trabalho que ele fez sobre o genoma humano, na época do genoma, em que ele, em determinada parte, ele fala dos cientistas. E quem diz isso não é ele propriamente. Ele cita o pioneiro da fertilização in vitro, Robert Edwards, que com o Patrick Etch, foi o pioneiro da técnica de fertilização in vitro, o qual permitiu o nascimento do primeiro bebê de proveito e do mundo. Num discurso feito em 1987, no Centro de Política e Ética Social da Universidade de Manchester, Edwards advertiu que não se deve, não sou eu que estou dizendo, Edwards, que fez o primeiro bebê de proveito, advertiu que não se deve esperar dos cientistas orientação moral sobre as consequências de seu trabalho. Literalmente, os cientistas são notoriamente desprovidos de ética, se comparados à população em geral. Muitos deles não se interessam em participar desses debates, sequer em seu próprio campo de trabalho, a menos que as circunstâncias sociais os empurrem literalmente para a discussão ética. A maioria dos cientistas nunca teve uma formação ética e enfrenta consideráveis dificuldades quando obrigada a expressar seus próprios princípios éticos em relação à sua disciplina. Isso é dito por um cientista que, nas suas experiências, levou à morte muitas crianças, porque até a fertilização in vitro se estabelecer, foram milhares de crianças sacrificadas. Porque é difícil você levar uma vida que não é gerada dentro da própria mulher. Fazer in vitro. A própria fertilização in vitro é uma tragédia ética. Tem redução seletiva de embriões supranumerários. Fazem demais, porque se colocar um só no útero não dá, dois não dá, tem que colocar quatro ou cinco. Se os quatro ou cinco vingam, o útero não é capaz de levar aquilo adiante. Então, eles matam. Fazem redução seletiva de embriões supranumerários. Uma palavra bonita. Mas no duto eles matam, injetam clorinipotássio no coração dessa criança. Eu estou citando isso para mostrar o que ele disse com relação à ciência. Que é pelo fato de ser científico que tem formação moral, não é. Fica tão elevado em sua ciência que muitas vezes não leva em consideração a filosofia moral. E na fertilização in vitro isso é um fato corriqueiro. Porque toda ela é uma tragédia ética. A mulher às vezes sofre. Quando é superestimulação ovariana, algumas já morreram. Porque precisa de muitos óvulos. Porque um só não adianta, dois não adianta, tem que ser oito ou nove. Então, nós podemos ver o que é realmente uma ciência desprovida de ética. Ao lado da formação ética, vem a formação científica, da sua ciência em especial. Doutor Dernival, eu pediria a vossa excelência para concluir. Continuaríamos ouvindo, mas nós temos um horário que é exíguo para... Porque eu pensei que não houvesse esse horário, sabe, ministro, porque realmente houve. Inclusive, eu fico triste de não ter trazido aqui depoimentos que também foi dado ao casal, de muito tempo. Eu não estou contra. Eu acho que é muito bom. De qualquer forma, nós poderíamos ter a juntada de memorial ao processo. Posso fazer isso. Então, essas sentenças de dizer que é feito o aborto para evitar o nascimento de oferta cientificamente sem vida, é inteiramente desprovido, e sempre é capaz de existir por si só, e incapaz. É uma afirmação, como eu disse, desprovido de fundamento científico. Sentenças como essas poderão influenciar o conceito que tem um cidadão comum, sem maiores informações, e desprovido, portanto, dessas necessárias informações para poder fazer o seu conceito. Na anencefalia, veja bem, não existe perigo atual, real e iminente. Como é no caso da falta de punição para a gestante que faz o aborto, quando não há perigo atual, real e iminente. O aborto terapêutico só pode ser feito nesses casos. Polidrânio, excesso de líquido aniótico, é uma intercorrência na gestação. E o tratamento preconizado é aniosentese, que qualquer ginecologista já faz. Em geral, o obsteto está apto a realizá-las. É tirar o líquido aniótico, faz uma punção no útero e tira. Sem nenhum problema para a gravidez nem para os neném. Sra. Nival, eu peço que V. Exª colabore com a presa. Eu estou lendo aqui. Concluindo o seu raciocínio, porque o tempo está esgotado. Pois não. Então... Eu queria só dizer que o aborto provocado ou o parto prematuro não são destituídos de complicações, que podem ser iguais ou maiores, que é o parto a termo, com a diferença ética e moral de que a morte da criança não foi provocada ou antecipada voluntariamente. A questão do diagnóstico, que está correto, não está. Em medicina, não há certeza nesses diagnósticos, tanto assim que disseram que é anencefalia, depois já não é, é anencefalia. Então, isso que eu quero chamar a atenção, para não falar em aborto, o eufemismo, antecipação do parto, que é incorretamente na obstetrícia. É incorretamente usado. Antecipação do parto é quando já é uma criança viável. Já pode sofrer, passar pelo parto. Então, é um caso grave da criança, e vão matar porque são doentes. Não há perigo de vida, logo se configura um aborto não terapêutico. É um aborto eugênico. Então, fizeram dar uma solução utilitarística, é a doação de órgãos, que hoje já se vê que não interessa. Que os órgãos anencefálicos são desprovidos de perfeição suficiente para vingarem. E falaram, inclusive, em morte cerebral, que também é outra coisa, a gente vê esses eufemismos. Não existe nada de morte cerebral. Doutor Dernival, por gentileza, queira concluir. Então, vou passar para o último. O eletroencefalograma foi uma medida tomada para evitar retirada de órgãos em pessoas vivas. normalmente não precisa fazer eletroencefalograma para ir sepultar as pessoas. Eu já dei vários atestados de óbito. Basta apenas a parada cardiorrespiratória. Portanto, queria fazer eletroencefalograma em criança, não só há incompetência técnica, mas não há possibilidade, como seria uma coisa sem valor. Portanto, o eletroencefalograma da criança, porque querem constituir, dizer que, como não há encéfalo, não pode fazer eletroencefalograma. De fato. Então, não é o motivo para dizer que a criança está doente. O motivo para... O diagnóstico de doença fetal intraúta é feito largamente pela obstetriz. Sem dúvida. Eu peço a você nesse que conclua, por gentileza. Portanto, pelo exposto, o chamado anencefalo possui, sem sombra de dúvida, do ponto de vista da medicina, e, logo, cientificamente, uma vida humana que deve ser preservada e defendida por todos, principalmente pelos poderes públicos. Obrigado. Desculpa ter ultrapassado o tempo que me foi permitido. Doutor Luiz Roberto Barroso. Agradeço ao doutor Dernival da Silva Brandão por ter compartilhado conosco as suas convicções e não tem perguntas. Doutor Evandro, doutor Guizzi. Alguém quer fazer pergunta? O espírito irrequieto que me move leva-me a fazer uma colocação e a seguir uma indagação. Quando, dos debates relativos a liminar, ouvi de um experiente colega do tribunal, ministro do tribunal, que o sofrimento purifica. Vossa Excelência concorda com essa assertiva? Eu acredito que o sofrimento faz a pessoa crescer. Inclusive, se diz que a amizade... Estou satisfeito. A amizade só é provada porque se toma um tonel de vinagre juntos. E é uma experiência existencial que o sofrimento junto aproxima mais as pessoas. Agradeço a colaboração. E reafirmo o que disse inicialmente. Nós estamos aqui a acolher convencimentos sobre a matéria. e essa lutar. Que esses convencimentos não se façam a uma só voz. Creio que a aproximação da verdade depende de enfoques diversificados sobre os aspectos envolvidos na espécie. Muito obrigado pela sua presença. Eu peço desculpa ao senhor mais uma vez, ministro, porque o senhor no começo aqui disse que o que caracterizava a sua personalidade era a tolerância. E eu quis abusar um pouco dela. Muito obrigado. Sim, sim, sim. E essa tolerância é que ele permitiu justamente continuar e continuaria, não um pouco mais no púlpito. Vamos passar agora a última oitiva, a última audição, ouvindo a doutora Jaqueline Pitangui. socióloga e cientista política. E tem um vasto currículo revelando, portanto, uma caminhada de prestação de serviços à sociedade brasileira. Com a palavra, sua excelência. excelentíssimo senhor ministro Marco Aurélio Mello, na pessoa de quem eu cumprimento os demais ministros desse tribunal, autoridades, prezados expositores, senhores e senhoras. Eu agradeço a oportunidade por participar dessa audiência para, em nome do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, enquanto coordenadora da SEPIA, Cidadania Estudo Pesquisa, Informação e Ação, e integrante da Comissão de Cidadania e Reprodução, apresentar alguns argumentos no sentido de que seja autorizada a interrupção voluntária da gravidez em gestações de fetos anencefalos. Esses argumentos se apoiam nas seguintes considerações. A lei que rege os transplantes, a lei 9.434.97, afirma que o critério para o reconhecimento do óbito é a morte encefálica ou morte cerebral. Isso significa que o conceito de vida está intimamente ligado às funções cerebrais, que nos tornam seres humanos capazes de pensar, sentir, interpretar de diversas formas o mundo, sonhar, relacionar-se. A ausência de cérebro seria assim compreendida como ausência de vida. Se esse princípio é válido, por exemplo, em um caso de antropelamento, quando, mesmo persistindo algumas funções vitais, é diagnosticado o falecimento daquela pessoa, como não estender este conceito ao concepto anencefalo? Creio que não caberia nessa circunstância um debate filosófico sobre a vida. Em segundo lugar, mencionei que argumentaria no sentido de defender a interrupção voluntária da gravidez. Trata-se assim de defender um direito à escolha da mulher, que, se desejar levar a termo a gravidez nesta circunstância, está amparada pela lei e pelos serviços de saúde. Entretanto, a não permissão legal para a interrupção da gravidez, quando a gestante assim o deseja, é um grave desrespeito a seus direitos. Prevalece um concepto sem qualquer possibilidade de vida sobre uma cidadã plenamente capaz de tomar decisões e arcar com as suas consequências. Essa mulher é cidadã de um país democrático, plural e regido por um Estado laico. A separação entre igreja e Estado é um pilar da nossa República e a sua defesa é fundamental para que os direitos civis, políticos, sexuais e reprodutivos de todos os brasileiros e brasileiras, que, com crenças religiosas e filosóficas diversas, convivem como cidadãos e cidadãs com igualdade de direitos e deveres. A propósito da dimensão de direitos da mulher, gostaria de ler a nota do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher. O Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, CNDM, vem publicamente reiterar seu posicionamento a respeito da interrupção da gestação em casos de fetos com anencefalia no momento em que o tema volta à pauta do Supremo Tribunal Federal, quatro anos após a liminar que permitiu a interrupção de uma gestação com feto anencefalo. Naquela ocasião, o CNDM manifestou sua posição é direito das mulheres interromper a gestação em casos de anencefalia e é dever do Estado garantir esse direito. A aprovação da ADPF e argüição de descumprimento de preceito fundamental não significará a obrigatoriedade da ansiedispação do parto, mas possibilitará o exercício do direito de escolha. Reconhecemos o direito de escolha como um ato de proteção e solidariedade à dor e ao sofrimento das mulheres que vivenciam uma gravidez de feto anencefalo, anomalia incompatível com a vida em 100% dos casos. O direito de escolha é uma questão de ética privada, não cabendo ao Estado a interferência em questões relacionadas a decisões sobre a saúde quando essa é colocada em risco e a intimidade, devendo, no entanto, respeitar a diversidade e garantir princípios fundamentais da nossa Constituição. A Constituição Federal de 1988 reconheceu a universalidade do direito à saúde e o dever do Estado de oferecer gratuitamente a toda a população o acesso a esse direito. Finalmente, eu gostaria de me referir a argumentação relativa ao direito à saúde, as consequências de ser obrigada a levar a termo uma gravidez desse tipo. As dificuldades e perigos de uma gestação de anencefalos como hipertensão, maior possibilidade de eclâmpsia, já foram apresentadas a esse tribunal. Ressalto, sobretudo, as terríveis sequelas emocionais. A Declaração Universal dos Direitos Humanos considera que o acesso ao progresso da ciência é um direito humano. O nosso Código Penal data da década de 40, quando não havia ecografia que permite que hoje seja realizado com exatidão o caso, o diagnóstico de casos de anencefalia já com 12 semanas. Na década de 40, se voltarmos atrás, ao levar a termo a gravidez, o choque emocional da gestante ocorreria provavelmente apenas no momento do parto. Hoje, entretanto, E aí 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 a colaboração enfocada em um princípio, a meu ver, básico, que é o princípio da autodeterminação. E realmente não se cogita neste processo de um pronunciamento judicial que possa implicar, compelir a gestante, no caso de anencefalo, a proceder à interrupção. O que se quer é elucidação, considerados os princípios em jogo, se essa interrupção implica ou não tipo penal. Nós prosseguiremos na próxima sentada. Eu cheguei mesmo a pensar em veicular a indagação que eu fiz ao doutor Dernival sobre a purificação aos demais expositores. Mas vou poupá-los quanto à resposta sobre esse questionamento. Declaro encerrada a sessão e os meus agradecimentos. Eu se informo que o que é exposto na audiência pública constará de DVD, que será distribuído aos integrantes do tribunal, será remetido ao Procurador-Geral da República, ao Advogado-Geral da União, ao Defensor da Arguente, e também em reconhecimento sobre a valia da contribuição que trouxeram aos expositores. Muito obrigado a todos. Obrigado. 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 Obrigado.